Eliminação, a grande conquista. Vale ressaltar que na edição do programa de ontem foi bem movimentada. Contou com a eliminação de Murilo Dias Pessoal, que apenas obteve 19,11%. Logo na sequência, a apresentadora então convocou a Gilas Gisele e Sandra para disputar a dinâmica, que salvaria apenas uma delas da votação popular. Como já é de costume, mais uma vez a prova foi de agilidade e a Sandra se deu super bem ao vencer a prova. A prova também contou com ajudantes, onde um ajudante levaria também 10 mil de recompensa se ganhasse a prova. A Gilia escolheu a Natália, a Gisele optou por Tiago e Sandra escolheu o Gabriel. Agora na área de prova, os competidores tinham a missão de entrar e encontrar bolinhas dentro de um tanque de areia. Depois disso, com a ajuda dos parceiros, eles então precisavam passar as bolinhas por uma mesa de pembolim, assim para engavetá-las. Era necessário engavetar 8 bolas ao total. Então, Sandra e Gabriel foram mais rápidos durante a prova e venceu aí assim se escapando da zona de perigo. A mãe de Rico, mais uma vez, pela segunda vez, venceu a possibilidade de eliminação. Ela então escolheu outro para substituí-la na zona de risco, optou por Daniel Toco para o seu lugar. Vale ressaltar que nas enquetes aí, sempre estavam eliminando a Gilia Garcia desde o momento que a votação foi liberada por público votar para quem deveria permanecer nessa zona de risco. O público votou, o público decidiu. Ontem foi Murilo que deixou o reality show. E hoje, nesta quinta-feira, pessoal, dia 13 de julho, quase já na final do programa, a Gilia Garcia deu adeus aí ao reality show nesta quinta-feira. Daniel e a Gisele permanecem firme e forte ainda no game para mais provas para a disputa tão cobiçada do prêmio da mansão. Mas então, já comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam dessa eliminação.